Saudações, manada! Manada linda, cheirosa, maravilhosa! Salve de bola! Uhul! Teremos pick-ups! Transcrição e Legendas Pedro Negri Chamada Amigos e Quadrinhos, cara Vai, assim, isso é um evento muito bacana Vão ter artistas, vai ter a galera da editora Vai ter uma interação bem maneira, cara De youtubers com editora E com inscritos do canal, cara E descontos! Pois é, eu, demole? Não demole não Eu só não segurei o dinheiro Porque esse mês falaram muitas promoções Muitas meis Então a gente vai tá lá, cara, dia 19 Cola lá, tá chegando, chama Chama a rapaziada, chama os amigos, chama todo mundo Chama os Broker e a gente vai trocar uma ideia Entendeu? Sacou? A gente vai tá lá, vai ter debate Vai ser bacana pra caceta Cola lá que vai ser bom Isso aí Antes de mais nada, eu quero ressaltar Que esse mês eu peguei muita coisa do Frank Miller, cara Fui quase que o mês do Frank Miller Por quê? Porque todos os encadernados que eu queria pegar Que estavam meio caros Não sei o que aconteceu Que rolaram várias promoções Book Friday Rolaram duas promoções malucas aí Que eu consegui pegar muita coisa Começarei! Tá, com essa capa feiosa Fala, Mauro! Romitinho, espírito do ouvido aí Vamos começar, cara, com Miracle Man 8 Com essa capa linda do Romitinho Acompanhando aí, né Vamos continuar lendo Tá maneiro, vamos Daqui a pouco vai começar a fase do New Game Aí o bagulho vai cagar Aí vai ficar doido Eu não sei se eu falei no vídeo passado Eu acho que eu não falei Então eu tô falando aqui agora Peguei as duas primeiras edições sem balas Que eu ainda não li Deve ser sem ação, né? Porque é sem balas Muito boa Enfim, cara Eu nunca tinha lido E depois que eu peguei o Irmão Lono E também a indicação do nosso brother Raul Daniel do CDQ, cara Isso aí No nariz? Eu fiquei maluco pra ler E eu peguei já as duas primeiras edições E vou fazer E pô E o maneiro, cara É que tem lá na Comics Você encontra todas as edições Ou o grande parte delas, cara O que é raro Demora pra caceta pra chegar Pois é, mas pô Encontra, brother Se tem alguém da Comics Se tem qualquer... Contado, irmão Demorou muito pra chegar Mas chegou Mas chegou 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 bem De cobrutinha bem balada Isso aí não tem rica lá Deadpool, cara Nova mensal Tá aqui Essa capa fazendo aquela pequena homenagem ao Alien Muito legal Assim, a historinha tá divertida Não tá me enchendo o saco ainda Então tô acompanhando Decidi começar a ler Volverine A mensal Peguei aqui a 7 a 8 Tô vendo já com o meu brother da banca Ver se ele consegue ver junto É só pedir, pô Se você não sabe Pode chegar no seu jornalinho E falar assim Querido jornaleiro Gostaria muito de pedir e tal Se tiver Eles mandam Pode ficar tranquilo Falou no encomendo Então peguei aqui a 7 a 8 De Volverine Essa nova fase e tal Vamos ver o que é bom, cara Se você já leu Se você acha que presta Não presta Deixa aqui nos comentários Esta maravilha Chamada Picada Original Brode Tô me amarrando muito nessa saga Pô, dá de 10 a 0 No multiverso Pô, nos fins dos tempos É, muito boa essa saga Fala sobre a morte do Vigilho Tá muito bacana Tô me amarrando Os segredos revelados E pã Maneiro Vale a pena Se você não leu Você consegue correr atrás pra ler Porque tá só na segunda edição Dá pra ler Pô, vale a pena Fim dos tempos Tá enrolação pra caceta Mas, assim Não tá me de todo desagradando Então quero que acabe muito bem Entendeu? Pra não ter valido a pena No Batman é eterno Que é eterno Isso Star Wars 10 Emboscando Darth Vader Tá maneiro Tá bacana Vale a pena Se você gosta de um universo Star Wars Ou se você quer Será que já tá na 10 Mas vale a pena Meus dois encadernadinhos, cara Eu não peguei muita coisa de encadernado esse mês, cara Porque a gente vai lá no evento em São Paulo Vai ter aí Bienal aqui no Rio de Janeiro em setembro Estaremos na Bienal Eu estou economizando pra aproveitar as promoções que eu sei que vão ter nesses eventos Entendeu? Então eu estou me segurando e vamos levar Eu estou Estou lendo Guardiões da Galáxia também Obrigado, Adil Livro 5, cara Saga do Monstro do Pântano Do nosso querido e amado Alan Moore Cara, o cara do Pokémon King Conheceu o Alan Moore Caraca Parabéns Zerou a vida Tá aí o livro 5 Você acha nas bancas tranquilamente A grande surpresa, cara Que eu até falei no nosso primeiro vídeo Dessa nova série que a gente está fazendo de vlogs Vamos dizer assim Se você não viu ainda, clica aqui no card Isso foi Grendel Pra quem não sabe, rapidinho Ele é tipo um assassino, tá ligado? É uma pegada bem sim city Até a arte lembra um pouco Isso, é tudo preto, branco e vermelho Como diz no título São vários contos reunidos Todos escritos pelo Matt Wagner, cara Ele ganhou, eu vou ler aqui pra vocês Dois prêmios Eisner, olha De melhor, melhor antologia E de melhor história Entendeu? Não é pouca merda isso aqui não, cara É muito legal Cara, eu fiquei com vontade de ler Entendeu? São vários contos Tem uma porrada de artista desenhando De repente Corte rápido Se vocês curtirem a ideia A gente faz um review Desse mês pra vocês Vocês traguem saber É da editora The Viz, cara Saiu a 30 pratos Não saiu tão caro Quanto eu achar Porque deveria é cara Deveria é cara Valeu a pena E Tem a surpresinha No prêmio de confirmação Então Peguei o pecado original Tô curtindo pra caraca Como eu já falei Batman na Terra A saga que é a Terra Guardiões da Galáxia Continua acompanhando Tô gostando bastante Vamos aos encadernados Finalmente consegui pegar, cara Batman Cavaleiro das Trevas Dei mole lá quando lançou Tava caro E não consegui pegar Enfim Relançaram e consegui Batman Cavaleiro das Trevas Uhul Peguei a segunda prática E Sin City aí Continuando com a saga Peguei a grande matança Mês que vem Deve rolar o assassino amarelo Não sei Enfim Pra quem não sabe Sin City é uma Grande obra do Max Frank Miller Demolidor revelado Uma grande surpresa pra mim, cara Pô Tô curtindo bastante Esse cadernado Tô mais ou menos na metade Uma surpresa Essa aí é uma das melhores histórias Que todo mundo fala Sim, é Mas pô Pra mim foi uma surpresa, cara Porque nem tudo que é bom Assim Que todo mundo gosta Eu gosto, tá ligado É do como É chato Tô mais ou menos na metade dele Que vale muito a pena, cara Se tu achar uma promoção Aí pega esse cadernado Porque é muito maneiro E fechando aqui os encadernados Com essa super Encadernado Que infelizmente Formata uma bosta Caraca Porque, cara Não cabe, saca Fica pra fora Não, that's a bit of a problem É que se tu botar ele de lombada Fica pra fora de qualquer instante Ele tem que botar ele assim e tal Enfim Tirando isso, brother Isso é uma obra-prima, cara É a arte que deveria ter Em todo Cavaleiro das Trevas Pois é, cara Caraca É lindo esse material, brother É muito bom, cara 300 de esparta Peguei numa super promoção Lá na FENAC Paguei acho que 45 pratas Vale muito a pena, cara Se tu nunca leu Frank Miller Pega esse material Que tu vai curtir bastante Assim, te introduzir no... Você já viu o filme? Pois é É o filme, irmão E cara, se tu não viu o filme Tenta ler antes Que eu acho que deve ser Uma experiência boa Eu vi o filme antes Mas acho que se eu tivesse lido antes Seria legal, sabe? Sabe por que Assim, quem não... Eu acho que eu apoio Até o seu ponto Meu cara, hoje Porque Quando a pessoa não conhece a história E vê o filme Eles sabem que foi todo filmado Dentro da porra de um galpão E tu vê aquela parada Muito É... Falsa, né? Aquele... Rachado Sim, sim Você começa a tirar um pouco Da credibilidade da parada Eu ouvi muita gente falando isso Só que eles não sabem A inspiração do negócio Pois é A inspiração da parada Se o cara tivesse lido isso aqui Tá ligado? Se eu tivesse lido Eu teria gostado mais do filme Tem cenas que são idênticas Exatamente, pô Isso é maluco Isso é maluco Eu acho que realmente Se você não conhecesse Tipo, ah, vou ver o 300 Você não tinha que ficar bom pra disso É Então, acho que realmente Dá uma outra... E cara... E acho... Um outro flow Um outro xablau Acho que até seria difícil também Porque esse material ficou bem... Ficou um bom tempo, né? Longe das lojas E voltou agora É Enfim Deixei um rim Nas lojas esse mês Mas tô feliz pra caraca Como diria o Vidal É Porque eu estou mais pobre Porém feliz Cada vez mais pobre Porém feliz Eu nunca lembro exato Porque a minha memória é uma morte Vidal, você mora aqui Mas, né? Hashtag comida Eu sempre esqueço Que? E vocês? O que vocês pegaram esse mês, galera? Isso Diz pra gente, cara A gente gosta de saber E se você tem alguma opinião Sobre alguma coisa Que a gente falou Que pegou e não lembra Que fala se vale a pena ou não E tal Pra gente trocar essa ideia, cara Se vocês querem que a gente Adiante algum review Pô, fala aqui embaixo também Que a gente Faz essa forcinha E pretendo ajudar vocês Beleza? Não se esquece do evento E de curtir e compartilhar esse vídeo Isso, cara Se você gostou Dá aquela ajuda pra gente pra caramba Não esquece lá De ativar as notificações no YouTube, cara Pra você receber sempre O que a gente lançar Você não sabe O que eu tô indo Bota a gente para nós Você compartilhar o vídeo Dar aquele like Fazer tudo que é ritual maneiro Pra gente continuar fazendo isso aí Que você gosta E até Até semana que vem Um beijo e um queijo bigão Um beijo e um queijo bigão